Até, sem se escutar, a gente toca a mesma nota Irmão, antes da forma, a nossa origem é o mesmo lugar Tá longe não, longe não, é um sem correção Tá longe não, longe não, o amor faz o irmão Tá longe não, longe não, é um sem correção Tá longe não, vem pra cima Entre mil pessoas de plástico, prefiro a real Entre tantos fogos de artifício, eu miro a luz do farol Felejar até mesmo sem sol Caminhar com o coração que é leão É assim mesmo, com palmas que a gente vai receber O cara é muito real Chega mais de ti, quebra tudo no irmão O amor é o que nos cola É o grande abraço que nos entrelaça Distância nunca importa A unidade é o nosso lugar Tá longe não, longe não, é um sem correção Tá longe não, longe não, o amor faz o irmão Tá longe não, longe não, não tá longe não Entre mil pessoas de plástico, prefiro a real Entre tantos fogos de artifício, eu miro a luz do farol Felejar até mesmo sem sol Caminhar com o coração que é leão Que encontrou alguém genuíno Tem nas mãos o tesouro mais raro e vindo Tá longe não, longe não Tá longe não, longe não, o amor faz o irmão Tá longe não, longe não Hoje tudo é nosso, tudo que é meu também é seu Estou aqui, fique em paz e vou estar quando acordar Hoje tudo é nosso, fique em paz Porque entre mil pessoas de plástico, eu prefiro a real Entre tantos fogos de artifício, eu miro a luz do farol Felejar até mesmo sem sol Caminhar com o coração que é leão Vigia! Este mano é louco, velho Valeu, meu irmão! Muito obrigado, Curitiba! Fiquem com Deus e até a próxima!